Qual é o segredo para aumentar o engajamento dos consumidores com a sua marca? É através do WhatsApp. Automatize as interações do marketing conversacional na digitalização dos colhetes nos submercados. Conquiste novos clientes através do WhatsApp com a digitalização dos catálogos de produtos e ofertas. Aumente sua base de assinantes por meio de QR Codes na loja ou no site. Por mensagens enviadas via WhatsApp. Por meio de anúncios de clique para o WhatsApp. E claro, por newsletters já existentes ou envio de SMS. Compartilhe ofertas e novos lançamentos das lojas próximas e através do CERP. Personalize as ofertas com a localização do cliente. É fácil de visualizar a lista de opções de lojas para ajudar a selecionar a loja certa e próxima. Personalize com produtos de interesse. E faça tudo isso com o consentimento do cliente. Faça isso sobre a LGPD com um opt-out fácil. O segredo está lá fora. Mas e você está dentro? Transforme seu comércio digital e automatize a experiência do cliente com a GupShop.